Me sentia triste, vazio e só Achava que todo mundo era mal Quando eu não sabia que existia alguém Que me amava tanto e que é sempre o meu bem A vida sem você não tinha sabor Eu chorava, só sentia dor Quando eu percebi seu amor por mim E senti seguro que hoje sou mais feliz Abapai, paizinho com o seu carinho Não me sinto mais sozinho Tamo junto até o fim Abapai, paizinho com o seu carinho Não me sinto mais sozinho Tamo junto até o fim A vida sem você não tinha sabor Eu chorava, só sentia dor Quando eu percebi seu amor por mim E senti seguro, hoje sou mais feliz Abapai, paizinho com o seu carinho Não me sinto mais sozinho, tamo junto até o fim Abapai, paizinho com o seu carinho Não me sinto mais sozinho, tamo junto até o fim Abapai, abapai, paizinho, painho Abapai, abapai, paizinho, o meu painho Abapai, abapai, paizinho, o meu painho Paizinho, abapai, paizinho, abapai Paizinho, o meu painho Abapai Abapai